O Facebook, ali também já estamos em direito, que vai ter o telefone para começar, para ver se esteja o robô, hein? Ah pá! Pronto, a verdade é esta o que é bom, estamos em direitos, boa noite pessoal, bem vindos a esta fase inicial do nosso primeiro Talk Show, eu sou o Nelson, Nelson Almeida, estou aqui com o Carlos de Mão, hoje vamos, nós estamos aqui em várias redes então, estamos a tentar chegar a toda a gente da melhor forma possível, muito bem, então pronto, como vocês puderam ver na imagem, por vezes quem nos está a seguir no Facebook, no Facebook não, acho que quem nos está a seguir no YouTube e no Twitter conseguiu ver a imagem introdutória, quem não anda para mostrar, nós hoje vamos falar sobre a situação da música em Portugal, acima de tudo falando naquilo que é a nossa realidade, que é nesta zona, na zona aqui da barra interior, que é sempre um bocadinho mais complicado para as bandas conseguirem ter um bocadinho mais de sucesso. Mas não é complicado para os DJs, meu? A questão é essa e é exatamente isso que vamos falar. Mas ninguém tira o mérito. Sim, vamos lá, ninguém está por isso em causa, simplesmente estamos só por a situação estamos só por a situação do pessoal querer fazer uma vida um pouco mais honesta e nem sempre de conseguir fazer. Passa por aí. Exatamente. E às vezes horas de ensaio e muito trabalho, que às vezes as músicas têm e às vezes não é reconhecido. Às vezes é reconhecido pelo público, mas não se calhar da forma correta. Pode ser reconhecido pelo público, porque de certa forma são pessoas, o público faz parte de... As pessoas fazem parte neste caso do acompanhamento e do crescimento da banda, mas neste caso, as grandes casas, as grandes superfícies que fazem música ao vivo não conseguem, ou não querem, de uma forma muito simples, quer conhecer o trabalho e a volta que a banda já teve para pescar aquele concerto em concreto, por exemplo. Como por exemplo, os Five Twins, tu conheceste muito bem. No caso dos Five Twins, sim. Nós tínhamos ensaios de 5 ou 6 horas, 3 ou 4 vezes por semana, andámos a tocar durante 7 anos praticamente. E... Eram só que vocês chegaram a tocar online. Dr. Yank. Eram alguns músicos dos Five Twins, sim. Pois. Estamos educando nos online. Estamos educando nos online. Isso foi uma forma de promoção diferente. Também passamos por um concurso na altura. Mas relativamente aos Five Twins, a questão é que, vamos lá ver, nós tínhamos ensaios 3 ou 4 vezes por semana, 5 ou 6 horas mais ou menos. Acabámos os ensaios completamente rotos, completamente surtos, a pontos de já não conseguíamos ouvir mais nada. Mas tínhamos sempre aquela pica porque sabíamos que estávamos a fazer uma música. Principalmente os nossos originais eram muito bons. Eram muito bem aceitos pelo público. Mas ainda assim, estamos a falar de uma banda que tristemente, e posso falar abertamente, ganhávamos 120, 150 euros em bares que faturam e faturavam na altura imenso. Mas se uma banda pedisse mais de 150 euros, já era um abuso. Mas hoje em dia temos a realidade em que se um DJ tira 300, 400 euros numa noite, ok. Ainda tem direito às entradas também. O mesmo nós, às vezes, tentávamos pôr entradas em vários pontos de comércio noturno. Comércio, neste caso, bares de música ao vivo, mais propriamente dito. E nem em entradas tínhamos direito. Às vezes queríamos cobrar, nem que fosse um euro, uma coisa simbólica. E nem assim tínhamos a oportunidade de poder lucrar um pouco mais. E lá está. Demestrou o nosso trabalho. Mas é complicado, não? Não, a questão que me está fazendo um bocado de confusão nos dias dois e continuo a fazer um bocado de confusão. Por exemplo, agora estávamos a falar muito bem. Por exemplo, estás a falar por acaso dos DJs. E, por exemplo, nós podemos falar do que toca a situação com bandas de baile e coisas assim do género. Que é uma realidade. Por exemplo, porque a questão é, ainda há que ouvir, nós temos uns amigos ali que eram suposto ter tido um concerto ontem em Castão Branco. E a situação deu ali um revejo um bocado esquisito. Lá com o dono do bar e de um momento para o outro já não foram fazer o concerto. Ainda por cima perguntaram se eles queriam ir a tocar a Viseu. Tipo, 75, 80 euros. E é isso que eu não compreendo porque é que se paga tanta DJs que basicamente estou ali com o computador à frente. Acabas-me assim? Ou porque é que nós temos que ser muito honestos? Mas nem todos. Lá está. Temos aqueles DJs que continuam a sair out-school e gostam de fazer o som no momento. Pôr os efeitos no momento e lá está. Ganham o dinheiro de uma forma diferente. Trabalham, ensaiam também sozinhos em casa. A verdade é essa. Há muitos DJs que continuam a fazer o seu trabalho em casa. Os seus ensaios em casa. Ver onde é que os efeitos funcionam melhor. Onde é que cada loop funciona melhor. E chegam a vindo e fazem. Mas a verdade é esta. Os barros hoje em dia querem o que? Diversão. Animar a malta. E com menos erros possíveis. Os menos erros possíveis é chegares a um ponto. Teres uma máquina à frente. Teres um set pré-feito em casa. Que é só chegares e encaixares as músicas. Para que elas fiquem minimamente bem. Ao tocarem umas a sair às outras. E basicamente chegas ao bar e carregas no play. Metes a pen. Do computador. Whatever. Carregas no play. E está a noite safra. Em relação às bandas de bairro. Eu também sou músico de bandas de bairro. Mas atenção. E a verdade é esta. Nós queremos sobreviver da música. Seja o tempo inteiro ou o tempo parcial. Ou seja como óbvio. Temos que partir por estes caminhos. Ninguém tira mérito. Lá está. Porque é assim. Temos trabalhos na mesma. Continuo a ensaiar as minhas 4, 5, 6 horas por aí. Também. Seja banda de rock. Seja banda de bail. Eu sou um músico que gosta de estar em projetos. Onde se possa ensaiar. Onde se possa evoluir. Onde se possa aprender. E onde se possa ensinar também. Claro. Ou seja tem que haver ali uma troca de conhecimento saudável. A questão. Passa. Eu acho que. Eu acho que o real problema nem passa pelas bandas em si. Ou a agenda musical em si. Passa um pouco mais pela cultura. Passa um pouco também por aquilo que as pessoas procuram saber ou conhecer. Sim. Porque há poucas décadas atrás. Toda a gente tinha aquele estereótipo que as bandas de metal eram bandas satânicas. Pois sim. Exato. Mas eu sou grande fã. Sou muito fã de Slipknot. E toda a gente pensava que era uma banda satânica. Até realmente as pessoas começarem a entender as letras. O que é que realmente aquilo significava. A história da banda. A história de quem compõe as letras. Que é o vocalista. Seja músico. Seja músico. Seja vocalista. Seja quem for. Sim. Claro. Portanto. É preciso as pessoas também terem. Vamos lá ver. Terem vontade. Terem vontade e terem abertura. mental suficiente para chegar e querer conhecer aquilo que foge um pouco da nossa zona de conforto. O que foge da nossa zona de conforto. Pode ser um sítio. Pode ser um estilo musical. Pode ser até uma pessoa. Pode ser até o estilo vestido de uma pessoa. Que não seja igual ao nosso. Isso já é fora do nosso quadrado de conforto. Eu acho que isso é que faz. Faz com que. Vamos lá ver. Com que tudo aquilo que seja fora. Daquilo que é. Mais facilmente aceito. Como por exemplo o Pima. E a verdade é esta. O Pima tem 3, 4 acordos por música. E é uma música toda a gente. As letras são simples. Às vezes muitas das letras são cantadas numa questão de gozo. Sim. A divertir a mal também. Sendo a mal. Claro que faz falta. Tudo faz falta. Comédia. Tudo. Comédia e drama. Faz tudo falta. E eu tenho noção que o mercado tem que existir para tudo. E tem que dar para tudo. Só que lá está. Isto tudo para dizer o quê? Eu acho que vai tudo da vontade do conhecimento de cada um. Vai um bocado de cultura. Eu acho que a falta de cultura. Em pleno século 21 num país que nós temos. Que não é tão atrasado assim. Mas que podia ser mais desenvolvido. Pelo menos a nível cultural. Nesta área mais especificamente. Acho que devia ser um país onde as pessoas tivessem mais. Uma mentalidade um pouco mais aberta. E tentar conhecer mais aquilo que é desconhecido. Epá. Podem dizer. Ok. Não gosto. Não gosto daquela aparência. Mas vamos ver. O que é que a música diz. O que é que a letra diz. Porquê que esta letra foi escrita. Claro. Como por exemplo. Aquela música do Eric Clapton. Toda a gente gosta. Tears in Heaven. É curioso. Eu vejo muita gente cantar. Mas às vezes há pessoas que cantam. Estão a cantar a música. E não sabem o que é que aquilo significa. E aquela letra por exemplo. Foi escrita. Porque a filha. O Eric Clapton teve uma filha. Que caiu de uma varanda e morreu. Ou seja. A miúda. Morreu. E aquilo chegou de tal maneira. Que o escape que o Eric Clapton tinha. Era a música. E então compôs uma letra. Dedicada à filha dele. Etc. Portanto. Isto para dizer o que. Há muitas mandas que seguiam por aí. Ou seja. Vamos buscar a solução de inspiração. Em vivências. Vida de família. Vida pessoal. Ou então escrevem sobre alguma coisa que aconteceu comigo. Ou sobre qualquer coisa que viram na televisão. E daí surge um pensamento. E desse pensamento surge aqui uma forma de arte que é a música. Que é transposta através do instrumental e da letra em si. Uma conjugância de tudo. Portanto. Acho que isso faz falta. E por isso é que eu digo que o mercado dá para tudo. Mas no nosso país. Estamos ainda um pouco. Estamos um pouco. Ainda divagamos um bocado. Naquilo que é que faz. Que não faz parte do nosso quadrado conforto. E acho que é por aí. Mas a questão. Vamos lá ver. Por exemplo. Uma questão que eu acho que é muito importante. Que é. Por exemplo. Nós estamos aqui numa zona do interior. Tu até há aqui. 10, 15 anos atrás. Mas tinhas aqui o baixo de rock. Os baixo de rock. Passa ao bonito de charroque. Tinhas. Tinhas simplesmente. Tinhas onde ir. Vias tudo. Onde só via tudo. De um momento para o outro. Parece que o mercado se foi tudo embora. A minha questão aqui. Passa por. Não parece. Que tenha deixado haver mercado. Por exemplo. E tu sabes tão bem como. Nós estamos aqui numa comunidade. Como é esta zona do interior. Onde. A comunidade metaleira. É muito grande. Então. O que é que está a falhar. Para de um momento para o outro. Temos de. Deixarmos ter. Quem. Deixarmos ter. Para isso. É uma questão. É uma questão. Eu encargo isso numa questão de oportunidades. Portanto. Eu percebo que as casas. Cada estabelecimento tem que lucrar. Tem que fazer o seu dinheiro. Tem as suas contas. Como toda a gente. Com qualquer entidade. Com qualquer particular. Ou empresa. Com qualquer coisa. Mas vamos lá ver. Mas. Eles dependem. Maioritariamente. De clientes. De público. Neste caso. Casas que só vivem de concertos. Dependem do público. E. Acho que vai tudo por aí. Porque se eles começam a ver. Ok. Hoje vamos ter uma banda de metal. Muito estilo. Sei lá. Machine Head. Por exemplo. Coisas assim. Parecido Machine Head. Megadeth. Coisas outras. Coisas mais agressivas. Um pouco distantes. Daquilo que consideramos o reloque. Não é? Uma coisa mais progressiva. Digamos até. Há público pode não encarar isso tão bem. Portanto. A casa por si só. Compreende. Perfeitamente. Que deixe de apostar nesse tipo de eventos. Mas lá está. Volto. Eu. Na minha opinião pessoal. Volto àquela questão da cultura. Das pessoas serem mais aculturadas. E tentarem conhecer as coisas. Eu quero ser as pessoas. Fizerem esse trabalho de casa. Tentar conhecer aquilo que realmente ouviam. Ok. Não gostei tanto. Não gostei tanto. Mas vou pesquisar. Vou ver o que aquela letra quer dizer. Vou ver qual é que é o historial daquela banda. E se calhar isso. Começa a mudar o prisma. E a forma como as pessoas. Como o público em si. Começam a ver aquela banda. Ou. Ou aquelas letras. Ou aquele instrumental. Ou o porquê da música ser mais agressiva. Claro. Portanto. Eu acho que isto. Funciona tudo. Como um puzzle. As pessoas para conseguirem construir um castelo puzzle. Tem que encaixar as peças no sítio certo. Se faltar uma peça ou outra. As pessoas vão à procura sempre na caixa. Onde é que está aquela peça. Qual é que é a peça que falta. Portanto. Eu acho que tudo. Tudo. Carece de um encaixe. Certo. E acho que as pessoas não tentam procurar esse encaixe mais propriamente dito. e por isso é que as pessoas não conseguem assimilar coisas que são diferentes. Lá está. Por consequência. As casas deixam de apostar nesses projetos. Porque lá está. Não devem ser público. Portanto. Se o público não gosta. As casas não podem fazer esses eventos. Portanto. Percebo perfeitamente esse ponto de vista de negócio. Mas continuam sem perceber como é que implanta o século XXI no nosso país. Que aliás. É dos países que têm uma grande história. Desde a altura medieval. Desde a altura de conquistas. Sempre tivemos muita ligação com a história. Não só na evolução do nosso país. Mas também contribuímos para vários eventos a nível mundial. Países descobertas. Sempre fomos um povo que gosta de descobrir coisas. Que gosta de conquistar a bem ou a mal. Mas pronto. Lá está. Portanto. As pessoas. E também temos uma grande história. Temos grandes vertentes de arte. Bastante reconhecidas por todo o mundo. Como o Fado por exemplo. Como o Fado. Exatamente. Conhecidas nos quatro cantos como o Fado. Portanto. Acho que vem tudo uma questão. Das pessoas. Tentarem conhecer. Conhecer mais. Aquilo que não estão habituadas a observar no dia a dia. Ou no seu perante mais normal. E acho que vem tudo aí. E pronto. E já estou a divagar um bocado. Passa a palavra Nelson. Vamos lá ver. Aqui uma questão que ponho é por exemplo. Estavas a falar bem. E a experiência que já tiveste. Eu já. Inclusive. Chegámos a. Estar num projeto. Um projeto juntos. Que acabou durante pouco tempo. Pois é. E o nosso não tivemos. Um projeto. Só que. A questão. E aqui. A pergunta. Faz-me um bocado de confusão. No meio disto tudo. É que. Mesmo assim. O futuro é muito barcado. E nós podemos ver. O que se está a passar. Com muitos dos festivais. Que temos por aí agora. Por exemplo. Podemos pegar. Por exemplo. Com festivais. Por exemplo. O caso. Do. 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 Temos aqui. Sempre um grande festival. Com Metal Fest. E agora. Pronto. Houve a. A situação na altura. Com. Com. Pessoal da organização. Uns foram para Lisboa. Fizeram uma versão. Os outros. Continu. Continuem. En vagos. Só. Que. A questão aqui é. Até. Até que ponto. I. Se nós tivermos festivais. A trazer também à. As grandes danses. É. Não se fazer alopeia. no underground ou bandas que estão agora a começar a crescer, temos que ver aqui a situação e que estamos a ver muito que é, tu vês festivais, por exemplo, aqui ao lado nós temos partíssimo de Espanha, em que Espanha tem ali 2 ou 3 festivais por ano e consegue seguir trazendo